Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included. Bom, eu resolvi esperar passar um tempo aqui, né? Aí já voltou aqui o foguete, as vaquinhas já estão aqui enchendo o saco, já trouxe algumas sementes, trouxe oito sementes, eu já comecei aqui a construção do foguete, acho que eu vou colocar só mais um, vou colocar um tanque de carga líquida, só para finalizar e aí ter todas as peças praticamente no mesmo foguete. E aí por último a gente finaliza com a cabine, talvez caiba mais alguma coisa ainda aqui antes da cabine, ainda cabe mais uma coisa ainda, sei lá, depois eu vejo que eu ponho, mas estou com todos os compartimentos já ali, praticamente. Então, as vaquinhas chegaram, vamos lá, qual que é o problema das vacas? O problema das vacas é que elas não se reproduzem, né? Esse é um pequeno problema aí que tem por trás da criação delas, tá? Outro problema é que a gente precisa alimentar elas com a grama gasosa, então o que eu estou pretendendo fazer? Como elas estão saindo por aqui, eu vou tentar fazer uma forma... é... é que assim, elas... é... tá escrito aqui, modo de captura através de iscas, tá? Essa captura, essa criatura pode ser movida usando uma isca de criatura, o problema é que não funciona. Então o que é que eu vou tentar fazer aqui pelo menos para a gente ver esse bicho aqui em ação, pelo menos um pouco, né? Como é que seja, eu vou tentar criar um sistema aqui, ó, para trabalhar com a grama gasosa, tá? E para a gente, pelo menos, tentar ver esse bicho aí em ação, tá? Eu estou com 5 toneladas de aço, não dá para fazer muita coisa não, mas eu vou aproveitar essa linha aqui, ó, para tentar criar algo aqui, deixa eu ver se eu consigo pelo menos fechar aqui para começar a trabalhar aqui embaixo, mas depois eu altero essa parte aqui de cima, é, aqui já dá. Abrir aqui... E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura aqui e vou tentar atrair elas aqui para dentro, tá? Elas, quando elas virem a grama gasosa crescendo, elas vão ir na direção dela. E aí a gente vê o que dá para fazer, tá? Fora isso, ó, já estou colocando em vácuo já aqui, já essa parte aqui, ó, preparei aqui o filtro aqui, tá? Dióxido de carbono, cloro, gás ácido, gás natural, oxigênio poluído, oxigênio e hidrogênio. Vai ser essa sequência aqui. Eu coloquei eles para derramar aqui petróleo, mas eu acho que eles esqueceram. Ah, tá, é petróleo bruto. Parça, eu não tenho petróleo para colocar aqui. É, eu estou continuando abrindo aqui os lados do mapa e qual que vai ser mais um objetivo aqui para essa série? É escavar o mapa inteiro, tá? Deixar tudo escavado, não deixar nada sem ser aberto, sem ser... Não deixar nada para trás, literalmente. Vou abrir aqui. Liberar essa sala. Abrir aqui, beleza. Tá? Estou esperando aqui entrar em vácuo. Já já aqui acho que entra a maioria aqui já está quase lá. É que também as bombas estão puxando sem... Estava entrando ainda aqui, né? O material. Acho que vai entrar ainda, né? Porque vai... Aí, vai abaixar esse... Mas aqui vai ficar a primeira garrafinha de petróleo que cai e já vai parar o fluxo aqui, ó. De ar. E aí vai entrar em vácuo. Esses outros aqui estão gastando energia à toa. Agora que eu me toquei. Depois eu ligo aqui essas torneiras para também colocar aqui. Os filtros já estão prontos. Tá? Dióxido de carbono. Cloro. Gás ácido. Gás natural. Oxigênio poluído. Oxigênio. E hidrogênio. Depois a gente troca isso aqui para aquele filtro e não consome, tá? O lado de cá eu resolvi não fazer tão grande porque também ia dar muito trabalho para colocar isso aqui em vácuo. Tá? Uma área muito grande. Quanto maior a área, pior é para você pôr em vácuo. Estou enrolando aqui para jogar as garrafinhas, né? Era para ter mais gente colocando garrafinhas. Estou gastando energia à toa aqui. Deixa eu desligar essas bagaças aqui. Deixa eles encher ali com as garrafinhas de petróleo e depois eu vou ver se está para autoengarrafar aqui. Tá? Autoengarrafar, autoengarrafar. Beleza. Está inalcançável aqui, né? Imaginei já. Acabar essa área. Hum, coloquei prioridade 9 aqui. Prioridade 1 nas escadas. Mas vamos ficar reparando as escadas o tempo todo. Vou fechar essa área aqui. Nós vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido nessa área aqui, tá? No começo, eu acho que eu tenho 8 gramas gasosa agora no momento. Tá? Fora isso, eu preciso de cloro líquido, né? Também dá para ajudar, eu preciso do cloro líquido. Vou fazer mais ou menos nessa altura aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz isso aqui que acabou. Minério de cobre, nossa. De ferro, né, mano? Ou a máguma de ouro, tanto faz. Vou fazer aqui nessa altura aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E vou também fazer alguma coisa nessa área aqui embaixo. Aqui no sentido aqui de líquido fazer o cloro. Deixa eu fazer uma, dar uma reforçada aqui. Nessa área aqui. Nessa área aqui vai morrer. A porcaria dessa estação grávidas aqui não serve para nada, né? Colocaram aí só para encher o saco mesmo. Para quando chegar no espaço, ficar atrapalhando os layouts. Mais um termonulificador. Ok. Já tem de petróleo aqui. Já está bom. Estranho, né? Porque as outras... É para eles estarem colocando aqui também. Bem estranho, inclusive. Era para estar colocando em todos ao mesmo tempo. Mesmo ele utilizando a bomba. Quando a bomba fica... É... Mas não viram e vieram nem desligar aqui, mano. Está em prioridade máxima na... Ah, não. Não está. Jurava que eu tinha colocado. Eu sempre coloco prioridade máxima no alternar, pô. Vamos lá. Depois que eu construí essa área aqui. Vou fechar ela mais ou menos aqui. Uma escadinha aqui. É que eles não usam traje desse lado, né? Também aqui é outro problema, né? Essa parte aqui de ficar... Deixa eu construir aqui um robô minerador. Que termita, é claro. Está ele detonando essa área aqui. Vai me ajudar bastante. Vai tirar esse regolito daqui. Aqui que enche o saco. Telescopio são em salvo. Vamos dar uma olhada lá no filtro. Eu não troquei, né? Ah, Marcelo. Não aprende. Copia as configurações e cola. Coloca o petróleo. Pensando... Eu penso no petróleo bruto e clico no petróleo. Por isso que eles não vieram colocar as outras garrafinhas. Deixa eu ver. Vamos dar uma acelerada aqui também. E... Aqui nessa área. Vou tentar fechar isso aqui o mais rápido possível. Qual o problema deles entrarem com o traje na área da grama gasosa? O problema é que eles vão ficar soltando o dióxido de carbono extremamente quente. Esse é o problema. Então eu vou ter que controlar bem a temperatura. Criar um sistema aqui embaixo aqui pra controlar essa temperatura. Fazer um sistema aqui em cima de... De passagem, né? Do... Da luz, né? Porque a grama gasosa cada uma precisa de 20 mil lux pra crescer. É complicadinho. É um troço que é meio... Como é que eu posso dizer assim? Inútil no jogo, né? Tendo em vista aí a demora que é pra fazer. Um boi gasoso desse aqui, ele consome, se eu não me engano, 2kg de grama por ciclo. E ele expele 10kg de gás natural. Tá? Então acho que aí uns 10, se eu não me engano, dá pra colocar uns 2 gerador pra rodar... 2 gerador a gás natural pra rodar sem parar. Tá? Uns 10 desse aqui. O problema é que esse filho da mãe não se reproduz, né? É uns negócios que os caras põem no jogo que é meio estranho, né, mano? É meio estranho. Tudo bem, cada um desse aqui, ele gera 10... Oxe, voltou aqui o foguete, tô vacilando. Vou voltar aqui mais 2. Então agora eu tenho 16... 16 gramas eu tenho agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Cada planta, cada grama gasosa, ela consome na faixa aí de, se eu não me engano, 500 gramas de cloro líquido por ciclo. É umas contas meio estranhas, tá? É umas contas meio estranhas que... É bom deixar pra lá até. Mas, infelizmente é assim. Então eu vou esperar sair o Early Access aí pra poder opinar aí com calma, né? Mas a princípio é bem zoado mesmo, tá? É bem zoado. A ideia do boi gasoso é bem zoado. A da topeira até faz um pouco de sentido. A topeira espacial, ela até faz um pouco de sentido. Mas esse boi gasoso aqui, mano, é bem zoadinho. Veio alguma coisa aqui junto? Veio nenhum artefatinho? Coloquei pra construir aqui e os caras não querem nem saber, né? É, mano, não adianta você entregar a termita aí. Você tem que... Mete bronca aqui no trampo. Realidade 9 aqui, ok. Aqui embaixo, agora, eu preciso pensar no que eu vou fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar a área, né? Isolar a área. Então aqui eu vou trabalhar com... Sistema aqui de... Portas com... Gel visco. Né? Ou viscogel, tanto faz. Talvez eu tire esse gel visco daqui. Tem naps aqui no chão, aqui, mano. Acabou virando um... Um esqueminha ali útil, né? Ô, eu não trouxe nada desse foguete. Que pobreza. Já tá pronto pra sair de novo. Ok, vamos trazer mais boi. Esse aqui é o que tá responsável pela carga viva. Vai pra esse planeta aqui. Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. É o planeta mais perto que tem o... O boi gasoso, né? É. Se quiser trazer também... É... Planta do frio infinita, tá? É só ficar indo aqui no planeta... Gelada aqui. Ficar trazendo planta... Planta... Planta do frio pra sempre, tá? E aí, mano... Você congela o mapa inteiro. Só com planta do frio. Por enquanto eu vou continuar trazendo uns boi gasoso. Mete bronca. E o outro tá quase voltando já também. O outro foi pro último planeta, tá? Não esqueçam que o outro foguete foi lá no último planeta. Tá lá. Vamos lá. Agora aqui... Eu preciso pensar no sistema que eu vou criar aqui. Primeira coisa. Eu vou precisar de cloro. Uma fumarola de cloro ajuda muito. Uma fumarola de cloro, ela ajuda muito pra... Pra criar essa porcaria dessa planta aí. Mas não é de fato necessária. Tá? Porque você pode... Colocar numa sala aí, barrela. Tá? Pra... Pra ficar soltando no ambiente. E ir puxando essa barrela com... O pessoal tá colocando aqui agora. E ir puxando essa barrela com a bomba, tá? Quando chegar numa certa pressão. Também funciona bem. Aqui vai cloro, né? Já tem cloro aqui já, mano. Tem um pouquinho de gás natural também. Tá no vácuo, vai ajudar. E é só esperar. Oitocentos quilos aqui. Aqui já tem vinte e poucos quilos. Esse aqui também já tá bom. Pode sair. Esse aqui tem oitocentos... Beleza. Esse aqui também já tá bom. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma sala. Com um resfriador aquático. Liga aqui, ó. Se ligar aqui é humilde, hein? Ligar aqui é humilde. Vai ajudar bastante. Já constrói. Filha da mãe. E aí, aqui nessa área aqui embaixo, vai ser vidro. É, o ideal era que eu já construísse essa parte de cima aqui com as portas, né? Com as escotilhas reforçadas. Quantas vão aqui? Duas. Três. Quatro. Cinco. Dez. É, pegando nessa direção aqui, o sol vai bater certinho ali. E aqui... Essa antena aqui vai controlar tudo. Beleza. Esse aqui é o nosso sistema de iluminação da grama gasosa. Faz se tem coisa pra fazer aqui, hein? Abre aqui. Mano, não se envolve aí pra baixo não, velho. Faz esse trampo aqui, ó. Envolve aí pra baixo não, que senão você não volta. É, é o Pedro, né? É, o Pedro. O Pedro é embaçado. Bom, pelo menos elas não vão fugir pro lado de cima aqui, né? Elas não passam daqui. Já é um bom sinal já. E essa parede aqui tá conseguindo manter elas desse lado aqui. Vai me ajudar na hora de tentar atrair elas pro lado de cá. Vai me ajudar bastante. Vou ter que colocar uma pressão bem alta aqui dentro de gás. Pra, quando eu abrir, não perder todo o gás e conseguir atrair elas ali pra dentro. Aqui eu vou fazer um sistema de três portas também com gel visco. E o Pedro pegou, é, insolação, né? Filha da mãe. Vou acelerar essa parte aqui. Essa parte aqui também. Pante. Sobrou 2.600 quilos de aço. A gente tem que fazer umas coisinhas ainda aqui, né? Uma delas é construir... Robô minerador. Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer isso? Uma maneira que não atrapalhe... Robô minerador. Vou construir ele aqui. Eu vou ter que colocar alguma coisa no caminho pra bloquear. Então, eu vou ter que separar lá embaixo lá. Então, o certo seria um robô minerador. Aqui. E outro robô minerador. Peraí. Aqui. E aí, esse espaço aqui, não bateria luz. Nessa reta aqui, ó. Não tem luz. E nessa reta aqui... Não tem luz. Ok. E aí, por ali, é dois blocos. Beleza, deu certinho, praticamente. Tirei dois dali, coloquei dois aqui. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Impressionado como os duplicantes, eles sempre acham outra coisa pra fazer, né? Que não o que você mandou. Deixa eu colocar isso aqui pra poder pisar ali em cima. Aqui também. Aqui, eu vou ter que isolar. Na verdade, eu não preciso, de fato, isolar, né? Eu posso... Só que eu vou perder muito calor ali. Eu não posso... É muito frio. Eu não posso perder esse frio. Aí, assim é melhor. Ficou preso, né, Pedro? Ficou vivendo aí, viu? Essa área aqui. É isso. Acho que assim... Começando a tomar forma a coisa. Acho que ele tá preso aqui, né? Não, não tá. Liberado. Tá tudo liberado aqui. Ele que tá enrolando mesmo. A base tá tranquila lá, né? A base não tem mais o que fazer, né? É só deixar rolar. O cogumelo saindo sem parar. Comidinha. Talvez a gente faça uma comida melhor também, porque... Opa, tá acabando o meu oxigênio aqui. O que tá acontecendo? Ah, então eles não estão indo porque não tem oxigênio nos trajes pra ir. Peraí. Aqui tá indo pra onde? Tá indo pra produção de oxigênio líquido, né? É. Tem que fazer mesmo, não adianta. O hidrogênio tá bem de boa. Eu consegui puxar quase todo aquele hidrogênio. Só com aquela bomba aqui, ó. Conforme vai tendo a necessidade, vai puxando. E eu acho que pra finalizar, a cabine. Tem que colocar um pórtico aqui. Nessa área aqui. Então, este e este saem. Vou fazer rápido isso aqui. Ah, voltou o foguete. Agora que eu vi. Caramba, não trouxe nenhum troféu também, hein? Miguelano bonito. Este aqui só foi pegar informação, né? Este aqui só foi pegar informação. Deixa eu ver o que ele trouxe. Informação. Temos lá, fulereno, hidrogênio e gás natural. Este aqui tem terra. Hidrogênio e gás natural. Preciso continuar estudando, né? Os planetas, não adianta. Mesmo sendo longe, eu tenho que ir. Vamos pra este. Este aqui eu acabei de fazer. Vamos fazer este planeta terrestre aqui. E vai lá, meu filho. Vai explorar. Embora. A filha da mãe nem altera a temperatura. O foguete sai a... 9 mil... 9 mil, não. Sai a 1.500 graus ali de temperatura. O cara não tá nem aí. Deixa eu ver lá embaixo a parte de abastecimento de oxigênio. Isto aqui que eu... Faz meu mouse scroll aqui. Tá difícil. Aí, tá vendo? Por que eles não estão indo lá? Porque não tem oxigênio nos trajes, mano. Vamos liberar aqui mais um... Mais um quinhão de oxigênio aqui pra eles. O que eu vou carregar? Este tubo aqui. É que este tá levando pra fabricação do oxigênio líquido. Eu também não preciso de tanto assim, não, mano. Vou desconstruir aqui. A quantidade que tem lá já tem o suficiente pra umas 3 viagens já. O que é que parou aqui agora? Ih, rapaz. Tá meio... Doado esse negócio aqui, hein. Vou destruir isso aqui. E acertar esse negócio aqui de uma maneira... Correta. Certo. Aí tem a saída ali e essa saída aqui, né. Essa ponte aqui também sai. Eu não quero que fale aqui. Pra não falhar, o certo é eu pôr uma ponte aqui. Assim, ó. E aí nunca vai falhar. Vai faltar oxigênio na base? Talvez. Não porque tá saindo por aqui, né, o oxigênio. A saída do oxigênio da base tá tranquilo. Hum, aqui parou. Porque essa ponte aqui tá tentando... Tá, entendi. Cásar esse troço aqui, ó. Não preciso mais disso. Nem porque eu ainda tenho esse negócio aqui. Tava filtrando o oxigênio, né. Beleza. Aí agora eu vou ter um suprimento incessante de oxigênio pros trajes. Acho que agora mantém, hein. E agora mantém. Tá ótimo. E vamos voltar lá em cima. O que é que tá esse foguete aqui? Tá de rosca. É, eles não tem como vir aqui, né. Não tem traje lá embaixo o suficiente pra eles usarem. Parou tudo lá porque acabou o oxigênio dos trajes. A fonte secundária de oxigênio ia ajudar aqui também, né. Uma abastecendo por um lado e outra pelo outro. É muito traje pra um quilo de oxigênio por segundo. Deixa eu ver aqui. E... A bomba tá parando. Por que essa bomba aqui tá parando? Ah, tá o sistema aqui embaixo. Liga quando a pressão tá acima de um quilo. É melhor. Olha lá, o povo tá ficando ocioso, cheio de trabalho lá fora porque não tem oxigênio nos trajes. Assim vai melhorar um pouco. Meu ovinho ali, por enquanto é o meu troféu mais caro, né. Eu posso dizer assim, mais raro. Os outros são tudo tranqueirinha. Dois foguetes saíram de novo aqui. Agora é só aguardar. Abrir essa parte aqui já. Quando alguém quiser trabalhar. Pode abrir aqui. Enquanto isso eu vou esperando lá. Liberar a parte lá embaixo lá do... Vamos continuar planejando isso aqui, então. Eu preciso de aço, né. Pra construir isso aqui, eu vou precisar de escadas. Escada aqui. Escada aqui. Eles conseguem construir tudo. Beleza. O que mais? Deixa eu ver. Acredito... Ó, já começaram a fazer até os bloquinhos de janela aqui, ó. E é ruim, né. Porque aí se vier a porcaria do... Do meteoro já vai estraçalhar já aqui. Tirar isso aqui por enquanto. Depois eu construo essa parte aqui. Que aí eles vão dar prioridade no... No que é importante de fato por enquanto. Essa parte aqui embaixo aqui eu vou ter que isolar inteira. Parei de fundo de preferência com rocha máfica. Que tem um monte aqui em cima. Tem que isolar tudo na verdade, né. A parte de cima ali também, pô. Porque não pode ficar no vácuo. É caro isso aqui, hein, mano. 400 quilos cada um. É muito caro isso aqui. É muito caro e muito demorado pra construir também. Talvez quando eu terminar esse setup aqui. A primeira geração dos boi gasosos já tenha até morrido. Fechar tudo isso aqui. Essa área aqui. Posso deixar aqui atrás como verificação. Na verdade eu até posso. Aqui na verdade nem tem tanto trabalho assim. Aqui é mais que é demorado mesmo. Mas trabalho de fato mesmo não tem muito não. Ah, o duplicante ficou nocioso o tempo todo. Fechar aqui. Ah, isso aqui pra ficar do jeito que eu quero vai demorar uns 200 ciclos isso aqui pelo menos, viu, mano. Eu tô fazendo a criação aqui do boi gasoso só porque vocês pediram mesmo, tá. Porque é outra criação inútil no jogo. Vamos ver depois que sair do early access se eles vão dar algum... Vão dar alguma utilidade de fato pra esses bichos, mano. Porque não tem eles... Com o tempo eles só foram piorando a situação dos bichos mesmo. Só foram piorando. O único que era razoável até pra utilizar era o dreco, mas também... Agora com a facilidade de chegar até o petróleo não precisa, nem. Você consegue fazer plástico com petróleo antes de um dreco plástico conseguir produzir o primeiro 150 kg. Ah, é difícil, viu. A topeira do espaço... É... Carne, né. Carne. Construindo isso aqui já me ajuda, já que aí eu já não perco já a porcaria dos... Dos bloquinhos aqui de janela. E aqui eu preciso de mais escadas, né. Constrói com 3 de altura. 1, 2, 3, 4. Aqui. 3 de altura eles conseguem construir até aqui. E aqui eles conseguem... Beleza. Bom, aqui dentro... Eu tô pretendendo fazer a parte do... Do cloro. Eu não preciso de fato fazer o resfriador aquático ali. Eu posso usar esses resfriadores aquáticos aqui. Já tô utilizando e eles já voltam aqui numa temperatura que o cloro... É, aqui o cloro solidifica. Com 132 o cloro solidifica. Ele solidifica com menos 100... Com menos 100, eu acho. Deixa eu conferir aqui. É... Ponto de condensação. Menos 34 ele vira água. E menos 100 ele congela. Eu tenho quase certeza. Então eu vou ter que fazer um separado mesmo pra ele. Provavelmente nesta área aqui. Tá com um pouquinho de... Vou até deixar preparado aqui. Esse é o problema, né? Não dá mais pra construir os blocos em cima de parede de fundo. O cara não ajuda a gente, né, mano? O cara de fato eles não ajudam a gente no jogo. Aqui vai ter uma torneirinha. Aqui vai ter uma bomba. Cadê? Cadê? Bomba de líquido. Essa bomba de líquido. Ou eu preciso disso mesmo. Acho que eu não preciso. Porque eu posso trazer direto desse reservatório aqui pra lá. Posso levar pra lá. Porque aqui eu tenho armazenado já o... Preciso disso aqui. Não preciso fazer de novo isso aqui. Vamos direto já pra parte da... Eu vou precisar de um pouco de... Eu vou deixar ele imerso no próprio... Provavelmente eu vou deixar ele imerso no próprio... Super resfriador. Super resfriante, tanto faz. Seja altura... Deixa eu ver. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Eu não vou precisar de muito. Melhor fazer o contrário, né? Melhor colocar ele aqui. Vou cancelar essa construção. Vou fazer uma pequena área. 3x3 tá bom. 3x3. E onde que eu vou armazenar o cloro de fato? Eu não quero fazer uma sala muito grande também. Pra não ficar... Porque eu não preciso de tanto assim também. Por ciclo... Com a quantidade que eu tenho agora de grama gasosa... Eu preciso de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 quilos de cloro por ciclo. Nessa quantidade aqui. É pouco? É pouco. Eu acho que eu vou fazer desse tamanho aqui, ó. Quanto menor eu fizer, mais vai me ajudar. Vou fazer desse tamanho aqui, ó. Aqui dentro eu vou ter que ter um... Uma saída de gás. O negócio aqui vai dar trabalho, viu, mano? Esse troço aqui vai dar trabalho. Uma saída de gás. A saída desse... Criador aquático. Tem que pensar tudo com antecedência, mano. Ele vai... Criador adiabático. Ixi, rapaz. Olha a minha rocha ígnea. Tá. Só eu pôr a rocha ígnea. Criador adiabático até aqui. Tem que pôr a bomba primeiro pra... Do espaço que ela vai ocupar, né? Uma bomba de líquido. E a ideia aqui é a mesma de lá. Vai resfriar tudo isso aqui até aqui. E vai retornar... Pra cá. Essa é a ideia inicial. Depois o cano que vai chegar aqui, depois eu faço essa parte. Mas o importante é que fique dentro do líquido aqui. A saída... Ele vai ter que ter um retorno também. Ele vai entrar aqui. Na verdade eu não preciso de um retorno. Eu preciso de um... De um temporizador. Aqui. Eu preciso de um temporizador. Porque eu preciso que a bomba fique ligada só a quantidade de... De tempo necessário pra alimentar todas as gramas. Dessa maneira aqui que eu tô fazendo. Essa quantidade são 8 quilos, né? Por ciclo. A bomba, ela puxa 10 quilos por segundo. Então em 10 segundos ela puxa... Então são 80 segundos. 80 segundos ela consegue puxar esses 8 quilos. Esses... Não. Nada a ver, pô. É 8 quilos. É uma puxada só. Ela resolve o problema. Em uma puxada eu tô fazendo as contas tudo... Pensando em gases aqui, mano. Mas já fizeram até aqui em cima. Caramba, estão... Melhorando. Tá melhorando. Pera aqui. Pera aqui. Beleza. Uma puxada só, ela já resolve tudo, mano. Se ficar menos 100... Dificilmente esse cloro vai condensar dentro do cano. Porque ele vai ficar trocando o tempo inteiro, né? Então acho que eu não preciso nem pôr temporizador. Acho que aqui ele resolve. Aqui ele resolve. Eu só preciso ajustar isso aqui, porque aqui o correto seria uma parede dupla, né? Correto aqui seria uma parede dupla. Deixa eu cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. Isso aqui. E só. A parede dupla aqui. Ele vai conseguir resfriar o cloro muito fácil, tá? Ele vai conseguir liquefazer o cloro muito fácil. Aqui dentro eu também preciso de... Onde tá essa escada aqui? Um sensor. Pra manter... Rapaz, vai dar trabalho demais isso aqui, mano. Ainda bem que os duplicantes vão trabalhando aí, enquanto eu tô planejando isso aqui, porque... Deixa eu ver. É bom que vocês veem o planejamento já. E aí talvez ajude vocês depois. Aqui é um sensor térmico aqui. E vai acusar a temperatura que isso aqui vai parar. Que vai ser mais ou menos ali na faixa de menos 190. Menos 190. Ó, menos 90. Ou menos 80. Acho que menos 80 tá bom. Ok. Beleza, é isso aí. Tá pronto. A primeira fase do projeto. Né? Foguete. Oi. Esse maluco fica aqui, mas... Não é mais pra ficar olhando aí, mano. Acabou já. Tá desabilitado, mas mesmo assim eu consigo olhar o mapa, tá? Ele tá onerando o tempo do duplicante ali. Pô, o cara vem com o traje pra cá. O traje tá limitado aí o uso do traje. E o cara ainda fica usando... Aí, beleza. Tá conseguindo encher de novo os trajes aqui de oxigênio. Tá resolvido o problema. Já já tá tudo cheio. E o cara fica onerando lá o tempo de traje pra ficar olhando pras estrelas, mano. Não tem mais o que fazer. Colocar o pórtico aqui. Pronto. Puxa a automação pra cá. Pensor hídrico. Fulizadorzinho. Energia. E o foguete tá... Quase pronto. Quase tudo pronto pro primeiro lançamento a hidrogênio. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Eu acho que não vai dar tempo deles construírem tudo isso aqui, porque... Vai demorar pra eles fazerem tudo isso aqui. Acho que até o próximo foguete voltar... Já tá na metade do caminho também, né? O jogo ficou bem mais rápido, né? Agora tá bem mais tranquilo jogar agora antigamente pra você fazer essas viagens aqui. E demorava um dia inteiro pra você fazer três viagens dessa aqui. Hoje em dia tá mais tranquilão. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti